Sei que te perdi Dessa vez pra nunca mais Eu que te sonhava hoje Já não durmo mais Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão Você se fez tão grande Aqui dentro de mim Foi meu tudo, meu começo E hoje é nada, é meu fim Eu já nem me reconheço Sem você perto de mim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Eu não sei porquê que eu fui te amar assim Te amei demais, você não entendeu Te dei meu sonho e você não me deu Só quero a chance de te falar Contar o sonho meu Me dei de corpo, alma e coração Peguei o sol e pus em tuas mãos Você deixou, então o sol se foi E veio a escuridão